E nós conversamos com a namorada do rapaz morto. Vamos ouvir o que ela disse. Os meninos que estavam comigo, viu que eles estavam com faca, foi e segurou ele. Segurou ele e me empurrou pra eu sair perto, porque a facada era pra ser em mim. Aí eu primeiro tomava a facada, tentando segurar ele, não conseguiu segurar ele. Primeiro tomou, chegou o outro amigo dele. Pra tentar segurar o cara, pra não tirar a faca da mão dele, não conseguiu. E na hora que o meu namorado, meu namorado veio, ele veio sem nada na mão, porque ninguém queria brigar, ninguém queria fazer nada. A gente só queria resolver a situação, o cara parar de me ligar. Ele veio de peito aberto, deu uma facada no peito dele. E fugiu, desgraçado, fugiu.